Fala aí galera, aqui é o fariu, galera é o seguinte, estou de volta aqui para mais um vídeo de The Iron, galera estou com um Xantunga aqui, e para gravar vídeo, está cheio de carcaça porque tem um hiperdocriante, um espino, um monte de bicho e um portassauro, um monte de carnívor, podemos dizer, tipo assim, mas tem eu e esse Xantunga aqui, da mesma cor ainda por cima, somos gêmeos, somos amiguinhos, tem outro Xantunga ali, e os raptores, e os velocraptores, quando eles dão esse pulo aí, que ele acabou de dar, eles prendem o nosso dinossauro, portanto se podem ver que ele está todo machucado, né? Porque aquele raptor no início, ele pulou em cima daquele Xantunga, né? E eu já estou assim, porque eu estou preparado, galera, preparado totalmente, porque vocês estão vendo como é que tem, está lotado de carnívor aqui, né? Tem um camão, é um puerta jovem, que é um puerta, não é tão pequeno assim também não, né? Amiguinho, se bem que você não é tão pequeno também não, né? De perto. Tentei fazer amizadezinha, só que puerta, você sabe, você não pode estar perto dele, porque você tem que fazer amizade só que longe dele, porque ele pode te matar simplesmente rapidamente. Amiguinho tirando, amiguinho tirando, amiguinho, se não te mato, porque se eu for pra cima de mim, eu vou pra cima de você. Ele está morrendo? Não deixa ele, né? Não tem nada que eu possa fazer, e o puerta está pisando uma carcaça. Eu acho que a gente vai migrar do lado. Eu estou indo, porque aquele Xantunga ele é parça, galera, ele é parceiro. Eu vou seguir ele, e se aquele tirando, aquele giga ir pra cima da gente, eu vou defender ele. Tem um imperdocrim rasgando a carne ali, né? Deixa ele comer quietinho, que eu não vou fazer nada, eu não como carcaça. A gente se alimenta de planta, como acabei de comer, né? Na verdade, eu bebi água, né? Olha a comunidade de Xantungas. Aqui, ó. Tirei. Ele é amiguinho. Vamos sentar. Ó, virou uma reunião. Ó, que barulheiro. Ali dá pra mim. Aí ele foi. Diga-se na daqui, então você pode sair, que aqui é a reunião de Xantunga. É esse mesmo, que ele tá todo machucado, ó. Nossa boca parece com o do Iguanodon, quando tá aberto. Iguanodon é o nome de um dinossauro, tá? Deixa eu beber água. Olha a porta, galera. Opa, todo mundo já levantou. Vamos beber um pouquinho de água. Básico. E galera, a gente pode ficar tanto de pé assim, ó. Quando a gente anda, quanto... Quadrúpede, quando a gente não tá trotando. Quando a gente trota e anda, a gente fica assim. Mas quando a gente para, mas tá trotando, ele fica assim. Quadrúpede. Mas caso a gente não esteja trotando e esteja andando, ele fica quadrúpede mesmo assim, né? Nosso trote, a gente fica... Não, a gente fica com as patas dianteiras pra frente e as patas traseiras no chão. Vamos sentar à beira do lago e aproveitar. Ó, galera, que água cristalina. Bonita. Vocês concordam comigo? Ele concordou. E o Giga, ele fica quietinho. É, mas é o Giga, né? O Giga é um predador, então temos que ficar sempre de olho nele. De olho nele. E aqui temos mesmo. A porta ali. A porta às vezes me assusta. Levantar. Beber água. Vou dar a minha volta. Comer um pouquinho. E sem deitar de novo. Galera. Ó, gente. Faz maior barulheiro com a minha gente. Nós estamos abandonando. Não é hora da gente abandonar esse local também? É, o Chantunga. Eu acho que ele vai migrar com a... A gente vai migrar. O Giga, ele deve ficar... Vai ficar... Ah não, ele vai junto. Beber água. Que a minha é longa. Se a gente for migrar. Que eu não sei, né? Eu não me comunico com eles muito. E eu não entendo muito sobre... Chantungas, né? Então... Temos que falar que... A gente não sei se a gente tá migrando. Mas deve. A gente tá seguindo o Giga. A gente tá migrando. E eu vou seguir meu irmão. Vai. Ele mudou de direção. Então eu também vou mudar. Eu me sinto seguro com esse Chantunga azul. Porque ele é meu parente. Até tem a mesma cor. Claro que esse outro Chantunga também é meu parente, né? E todos somos Chantungas. Afinal das contas. Menos do Giga, né? Ó quanta carcaça. Que é a área da morte, galera. Ó o jeito que esse... Nossa. Tirando morreu. Nossa. Coitado. Deve ter rolado uma guerra aqui. O bebê tá em período de seca. Mas agora tá tudo tranquilo. Então os comimos aqui. Eu tirando sangrando. Continua sangrando. Aí... Ó uma louçada ali. Coitado, tá sendo esmagado. E eu vou ficar de boa. Vou ficar olhando lá pra... Lá porque se não... Ó o Brasil tá comendo. Gente. Tá um bolo só. Vamos dar uma voltinha? Galera. Lembrando que... Eu vou dar uma voltinha. Porque ali, se eu não me engano... Porque ali, se eu não me engano... Tem um Stone Wind. Tem um... Um ciclo de pedra ali. Um... Círculo de pedras. Podemos dizer assim. É, tem um Stone Wind pra lá. Só que eu não sei se eu vou achar. Mas não quero me perder do meu bando, né? Ah, mas eu pareço que eles vão ficar aqui. Eles vão ficar ali. Então eu vou sair daqui. Não tá que se eu falo o sauro ali. Me tirando ali. Eu acho que nem vai me ataca não. Se não, vai morrer. Eu vou matar mesmo, tá, galera? Eu não vou ficar dando uma de amiguinho, não. Eu vou ir pra cima. Eu tô indo aqui sozinho. Porque os outros ali vão ficar ali no centro. Então eu vou... Primeiro pra cá mostrar pra vocês o Stone Wind, né? Que é muito legal. Parece coisa de civilização, essas coisas, sabe? Civilização, tribo, essas coisas. Tribais. Medivais. Pra mim, parece, né? Não sei se pra vocês parece, né? Mas pra mim, tem um círculo de pedra aqui. Mas se eu não achar, eu vou voltar, tá, galera? Mas eu afasto, eu vou achar. Porque quando eu spawnei, eu nasci perto dali. Então, eu acho que já sei. Vamos olhar nossos status. Tá tudo tranquilo. Não sei pra que a gente vai usar esse ponto de progressão, né? Que a gente não tá no survival. Uma viagem, galera. O nosso Baryonyx morreu por causa de um Xantunga, tá? Então foi culpa dessa espécie. A gente parou com o survival. Por causa que nosso querido Baryonyx morreu. Morreu por causa de um Xantunga, mas tudo bem. Esse é o problema do survival, que se a gente mata, pode estar progredindo aqui. Mas Raptor, com certeza sim, porque ninguém quer ficar de Raptor, né? Ali, Stonewrench. Já achei. Não, mas pra lá. Tá vendo que tem uma pedra gigante ali? Então, aqui, exatamente, ó, Stonewrench que eu disse, tá, galera? Aqui, eu vou dar uma corridinha. Stonewrench, não. Aqui, um círculo de pedra, tá? Aí, vou dar uma corridinha. Vamos continuar. Círculo de pedra. Barra, local das carcaças. Dá tudo tranquilo que eu sei a localização deles. Aqui, galera. Já pensou se uma nave alienígena pousar aqui no meio? Alienígenas, galera. Às vezes acontece coisa alienígena, né? Vai saber. Aliás, esse jogo é muito misterioso. Ó, esse símbolo aqui. Por isso, eu achei que é alguma coisa tribal, ó. Eu vim aqui mostrar isso pra vocês, ó. Estão vendo? É um círculo de pedra. É estranho, muito estranho. Vamos passar pela portinha. E vamos continuar a nossa ida. De volta para o local. Foi divertido mostrar Stonewrench pra vocês. E eu acho que meu grupo já foi embora. Ou se não, tá migrando. Ou se não, tá ali ainda, né? Que eu não tenho certeza de nada. Que eu tô fora, né? Então, vocês devem achar que eu... Eu fui ir pro outro urbano, ou alguma coisa assim. Mas... O que importa é te mostrar que eu tô num brand misterioso pra vocês. Galera... Realmente, eu acho aqui muito misterioso. Nem sei de onde surgiu, nem como surgiu. E isso é o que me deixa mais curioso pra saber. E vocês, galera? Vocês ficam curiosos? Pois eu fico. E o Igonodon concordou comigo. Igonodon não. Xantunga. Xantunga o assalos. Aí, vamos dar uma corridinha. Beber uma aguinha básica, né? Que a água... Se na água a gente não vive. E vamos continuar. Nossa jornada. Beber um pouquinho dessa água fresca. E vamos continuar. Tan, 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 tan. A gente é muito grande. Que a gente nem nada nesse ladinho. Mas o Velociraptor deve demorar um século pra ele atravesse esse ladinho, né? Coitado. Eu lembro ainda quando a gente tava no Survival e a gente era um Velociraptor. Minha... A sobrevivência era difícil. A gente não tinha certeza de nada porque... Era a coisa mais misteriosa possível, né? Ainda por cima. Vamos continuar andando. Eu acho que todos ainda estão ali. Mas eles estão indo embora. Esperem por mim. Opa, eu vi sobre o Imperiodocrine. Olha o Imperiodocrine ali. Me esperem! Tô pedindo pra eles me esperarem, tá? Por isso eu tô fazendo esse problema sonoro aqui. Tirando, vai, hein? Vai, vem. Ó, tirando até... Até... Sai de perto de mim. Nossa, sou poderoso. Tirando, sempre saindo de perto quando eu chego. Ó. Vindo pro outro canto. Só quando eu chego. Não chega. Eles foram. Eles foram. Sem mim. Me espere. Sou amigo. O Xantunga tá me vendo e ele deve estar meio impaciente. Tanto tempo que eu demorei pra voltar pra eles, né? Ah, o outro ali. Chegou a reunião dos Xantungas, galera. Ah, não. Estão esperando. Então tá sus. Vamos beber um pouquinho de água. Tá sossegando. Aí, eu vou continuar. Aí. Não, galo de mim, mano, aqui. Nossa. Ó, camaraçauro. Ele é novo dinossauro, tá, galera? A gente sabe a gente trazer ele de novo. Ele aqui. Também tem o Avaceratops que chegou, né? O Avaceratops. Ele é bem pequeno. Ele não é tão grande, né? Mas também não é tão pequeno. Ele não é tão antigo, mas também não é tão recente, né? Na verdade, ele é bastante recente. Perto dos outros gêmeos. Bom, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem no seu like, por favor. E compartilhem com seus familiares, amigos, colegas. Todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos. Galera, se você ainda não inscreveu no nosso canal, se inscreva agora pra não esquecer. Agora, se você já está inscrito, mas não esquece de não avisar sobre os novos vídeos, basta você clicar no sininho de instalado botar inscrito na página principal do canal. Assim, você receberá o aviso quando saibam os vídeos novos. E fomos. Fui! Tchau! Tchau!